Olá pessoal, eu tô fazendo aqui um tutorialzinho básico, tá? Bem rapidinho, de umas duas ferramentas que eu achei interessante aqui pro Google Meet, tá? O Google Meet é uma ferramenta bem interessante, mas que ela peca em alguns quesitos comparado com, por exemplo, o Zoom, né? Só que o Zoom tem alguns problemas de privacidade, né? Coisa que o Meet é bem forte nesse quesito, tá? Então aqui eu tô com o meu navegador Google Chrome, tá? Importante isso, que pra começar você deve abrir o navegador Google Chrome. Aí eu vou deixar o link de dois sites aqui, tá? Esses sites são do próprio site da Google, tá? Diretamente do site da Google, tá? Do Google Chrome Web Store, tá? São duas extensões pro Google Chrome, tá? O que elas fazem essas extensões aqui? Essa aqui você tem a possibilidade de colocar os alunos em quadradinhos, tá? Aí você consegue ver todos os alunos ao mesmo tempo. E essa aqui eu vou explicar pra vocês na prática o que ela faz, eu achei bem interessante, tá? Eu acho que essa aqui é bem mais útil pra nós, né? No caso. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então eu vou deixar esses dois linkzinhos aqui pra vocês. Aí você vem aqui em instalar, tá? Ele verifica aqui se o computador é compatível, beleza. Aí o próprio Google Chrome já pede, ó. Você quer adicionar, beleza. Adiciona, tá? Ele vai começar a adicionar, vai fazer o download, tá? Mesma coisa, instalar no outro, tá? Adicionar extensão, tá? Ele vai fazer a instalação, vai fazer o download aqui embaixo, ó. Aparece aqui, tá? A verificar, beleza, ó. A extensão Auditor foi adicionada no Google Chrome. Beleza, as duas já foram adicionadas, ó. Vai aparecer isso aqui, ó. Google Meet Grid View e Node Reaction for Google Meet, tá? Aí depois feito isso, você vem aqui, né? E vem e abre uma reunião. Eu vou abrir uma reunião aqui, ó. Teste, tá? Eu tô abrindo aqui uma reunião. Teste, tá? Tô abrindo aqui uma reunião teste, tá? Abriu aqui uma reunião teste, eu vou participar agora dessa minha reunião. Beleza. Percebam que abriu duas novas abas aqui, ó. Essas duas novas abas são as extensões que a gente inseriu. Olha o que que essa extensão mostra. Mostrar somente os participantes com o vídeo, destacar quem está falando, incluir o meu vídeo no grid e habilitar visualização em grid padrão. O que que é isso aqui, cada uma dessas coisas? Habilitar visualização em grid padrão significa que ele vai formar uma grade com eu e todos os alunos aqui. Se eu botar isso aqui, tá? Vai ficar somente os alunos. Se eu colocar aqui, ó, tá? Incluir meu vídeo no grid, tá? Eu vou ficar visível no grid também, tá? Eu vou ficar visível nessa grade também, tá? Se eu posso destacar quem está falando e botar só os meus alunos que estão com a webcam ligada. Beleza? Essa é uma das funções. Agora, a outra que tem é essa aqui, ó. Esse aqui é dessa extensão que a gente baixou, que é o Google Meet Grid View, tá? Agora, nessa outra aqui, que é a Reactions, essa aqui os alunos têm que ter e você também tem que ter. Essa grid aqui só você precisa ter. Essa aqui os alunos precisam ter também. Isso aqui são reações, tá? Que você pode dar durante a aula, tá? Isso aqui eu não achei tão interessante, mas essa aqui eu achei super interessante. O que funciona nessa daqui? Essa daqui é uma mãozinha levantada, tá? Que você vem aqui, você vem em Turn On, vai estar Turn On, assim, vai estar assim, ó. Tá? Turn On Notifications, tá? Você vem aqui e habilita e permite que o Google te dê notificações. Aí, se você está apresentando a sua tela no meio de um PowerPoint, tá? E um aluno tem essa extensão, o aluno vem e clica na mãozinha, vai aparecer pra você, na sua tela, uma notificação dizendo ali, fulaninho está chamando sua atenção. Quer dizer que aquele aluno quer tirar uma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tá? Eu achei interessante isso aqui, mas o aluno também tem que fazer o download dessa extensão aqui, tá? Essa extensão é o Node Reaction for Google Meet, tá? E esse aqui é o Google Meet Grid View, tá? Então, basta as duas extensões aqui, né? Adiciona ao Chrome e ela automaticamente já vai entrar aqui diretamente no Google Meet, tá? O Google Meet não vem nativo com essa função aqui, beleza? Qualquer dúvida, tá? Pode me chamar aí que eu dou uma ajudinha, certo? Espero ter ajudado. Obrigado.